Olá aluno, esse vídeo tutorial é uma continuação do vídeo tutorial número 4, onde nós inserimos dados no banco de dados. Agora nós vamos ver como listar os dados que estão lá armazenados. Para isso nós vamos fazer uma página em PHP, onde nós vamos exibir todos os veículos que estão cadastrados e testar essa página com o navegador. Vamos então criar uma nova página para listar todos os veículos cadastrados no banco. Nós vamos criar um novo página da web do PHP, porque vai ser uma página com código em PHP. O nome que eu vou dar vai ser o PESCVEHICULOS, PESQUISAR VEHICULOS. Então nós temos aqui uma parte em HTML, onde nós vamos criar o formulário para pesquisar. Vamos adiantar um pouco. Este é o nosso formulário. Este formulário de pesquisa nós temos um campo do tipo COMBOMBOX, onde eu vou escolher o tipo de pesquisa que eu quero fazer. Se é por placa ou se é por modelo. Um é placa, dois é modelo. Vou ter um campo de texto, texte pesquisa, onde eu vou digitar o valor que eu quero pesquisar. E o botão SUBMIT de enviar. Então esse formulário vai ser dessa forma. Eu escolho placa ou modelo, digito o que eu quero, clico em enviar. O detalhe aqui é o seguinte. Quando eu clicar no botão enviar, o meu action que eu coloquei vai chamar o próprio arquivo pesquise.php. Então essa página HTML chama ela novamente para fazer a pesquisa. Por que isso? Para que os dados da pesquisa fiquem em uma tabela aqui abaixo. Então na mesma página eu pesquiso aqui em cima e mostro a tabela aqui embaixo. O código do formulário é em HTML, que já foi feito. O código para exibir a tabela aqui embaixo, nós vamos fazer com PHP. Então nós temos aqui o formulário. Abaixo do formulário, nós vamos colocar o código em PHP, que irá realizar a consulta e mostrar os dados em forma de tabela. Porém, a primeira vez que eu vou abrir essa página, não vou executar o código PHP. Então eu tenho que ter algum mecanismo de diferenciar. A primeira execução só vai me mostrar o formulário. A segunda execução dessa página vai me mostrar o formulário e os dados da pesquisa. Para fazer esse teste, nós vamos usar o comando if, vou testar alguma coisa. Eu vou testar o quê? Eu vou testar se foi passado os dados para pesquisa. Que é o cara escolher, que é o usuário escolher a placa ou modelo e digitar o texto para pesquisar e clicar no botão submit. Quando ele clicar no submit, significa que ele quer pesquisar. Se for a primeira vez, ele não clicou no submit ainda. Então ele não quer pesquisar ainda, só quer mostrar o formulário. Então nós vamos trabalhar com isso. Quando vier dados para pesquisar, ou seja, que é a segunda chamada, então eu realizo a pesquisa. Para testar se está vindo dados ou não, o comando é o comando if7. Se está setado algum campo passado como valor. Posso escolher qualquer um desses campos, ou o comando box tipo, ou o txt pesquisa, ou até mesmo o botão enviar. Vamos trabalhar com o comando box pesquisa. Como esse formulário envia os dados via post, então eu vou testar se está sendo enviado os dados por post. Se esse comando box pesquisa está sendo enviado na primeira vez, repetindo que essa página foi exibida, eu não estou enviando nenhum dado para pesquisar ainda, porque é a primeira vez, então ele não vai entrar dentro desse if. E aí eu não vou executar o meu php. Eu só vou executar o meu php se estiver setada a variável como box tipo, ou seja, o cara abriu a página uma vez, clicou no botão de enviar, aí eu estou enviando os dados para essa mesma página. Então nesse momento, esse set é verdadeiro, porque está vindo esse dado. Bom, sempre que eu chamo a página em php enviando dados, eu tenho que receber esses dados. Então eu vou criar a variável tipo, que vai receber o tipo da pesquisa, que vai ser o post com box tipo. Eu vou criar uma variável que é o valor da pesquisa, que é o campo lá do formulário txt pesquisa, este campo aqui. O próximo passo é criar a conexão, igual nós vimos no outro, no inserir, no nosso inserir cliente, posso até copiar a parte aqui de criar a conexão. Então conecte o local roxo, o banco de dados local. Vou selecionar o banco de dados locadora de veículos. E agora eu vou montar o meu SQL de pesquisa. O SQL de pesquisa vai depender do tipo da pesquisa que eu quero fazer, se vai ser por placa ou vai ser por modelo. Então eu vou fazer, primeiro vamos testar, fazer um if. Se o tipo foi igual a um, essa variável tipo, que é o common box pesquisa, se ele escolheu o um, significa que ele quer pesquisar por placa. Então, eu vou criar a variável SQL, pesquisando por placa. Então vai ser o comando do banco de dados, o comando SQL para o banco de dados, é o select, asterisco, from, o nome da tabela, que é veículos. O e, pesquisando pela placa. Onde a placa do veículo, como é um teste por campo do tipo string, nós temos que usar o comando de comparação like. Então, onde a placa, que é esse nome que está lá no banco de dados, foi igual ao valor a ser pesquisado que o usuário passou como parâmetro. Se não, se o tipo for igual a 2, significa que eu quero pesquisar por modelo. Vou fazer um teste por modelo. E aí o meu SQL, a minha consulta no banco, vai mudar o where. O where aqui, em vez de fazer pela placa, eu vou pesquisar onde o modelo foi igual ao valor pesquisado. Com detalhe, eu posso querer digitar o início só de uma palavra, e ele buscar todo mundo que começa com esse pedaço e qualquer coisa depois desse pedaço. Então, para simular essa qualquer coisa depois, no banco de dados, a gente usa porcentagem. Então, ele vai pegar o valor que o usuário digitou, vai pesquisar no banco o valor que ele digitou, mais qualquer coisa que ele achar no banco depois disso. Então, se eu digitar a letra F, vai pesquisar todo mundo no banco que começa com F. E assim por diante. Então, eu montei o meu SQL. Agora, nós vamos chamar o comando para executar SQL no banco de dados, que é o comando query, passando esse comando SQL, que vai ser o select. e isso vai me retornar os dados que estão no banco de dados. Se ele está me retornando os dados, eu vou guardar isso em uma variável, que vai ser a variável resultado. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos percorrer todos esses dados retornados e mostrar na tela, um por um. Como eu tenho vários dados, eu vou ter que ficar repetindo isso enquanto eu tiver dados. Então, nós vamos usar o comando while, enquanto eu tiver dados. O que é esse enquanto eu tiver dados? O comando, para testar se tem dados e para pegar o dado, vai ser o seguinte. Nós vamos usar a variável registro, que já vai pegar o primeiro registro. E aqui na frente, o comando mysql fit assoc, passando a variável resultado. O que esse comando aqui faz? Ele vai pegar o conjunto de resultado da consulta. Esse comando mysql fit assoc vai pegando registro por registro. A cada vez que passar aqui nesse comando, ele pega um registro. Então, a primeira vez ele pegou o primeiro registro, e aí a gente vai colocar aqui embaixo para mostrar ele na tela. Aí o while repete, ele vai pegar o próximo registro. Mostra na tela, repete, pega o próximo registro. Quando ele chegar no final, ele não vai ter mais nenhum registro, e esse while para de repetir. Então, essa estrutura de while a gente pode usar sempre que eu tiver uma consulta ou banco de dados. A cada registro que eu pego, com esse comando mysql fit assoc, eu guardo na variável registro. E agora nós vamos mostrar os dados. Desse registro, eu tenho vários campos. Só lembrando, lá no banco de dados, nós temos o ID do veículo, a placa, o modelo, o preço da diária e a descrição. Então, eu tenho que pegar todos esses campos e mostrar na tela. Então, nós vamos pegar todos esses campos. Vou pegar esses campos da variável registro. Vou pegar o primeiro registro, que tem lá no banco de dados, e vou pegar o ID, a placa, o preço da diária, a descrição deste primeiro registro. Então, a gente vai usar a variável registro, e entre colchete e entre aspas, o nome do campo lá no banco de dados. Exatamente igual foi criado no banco de dados. ID, veículo, placa, modelo, preço de área e descrição. Então, e vou guardar isso em uma variável. Então, vou pegar todos os campos. O ID, a placa, e assim por diante. Vou adiantar um pouco. Pronto. Aí estão todos os dados. O que eu vou fazer agora é mostrar esses dados na tela. Então, nós vamos usar o comando ECHO, colocando essas variáveis. Primeiro, o ID, Seguido Da placa Depois, o modelo O preço E a descrição Vou colocar uma quebra de linha Para os próximos registros aparecerem na linha de baixo. Bom, resumindo. Eu fiz uma consulta de acordo com o tipo, pegando a placa e o modelo. Aqui nesse código tem um pequeno erro. Como eu estou pesquisando campos do tipo string, Nós já vimos que o SQL, tudo que for string, tem que estar entre aspas simples. Então, esse valor que eu quero pesquisar, tem que estar entre aspas simples. A aspas dupla é para guardar todo o comando. A aspas simples é só para o valor que é do tipo string. Então, faço a consulta. O resultado dessa consulta, eu vou pegar campo por campo, com este comando fit assoc, jogando na variável registro. A cada registro que eu pego nesse while, eu pego campo a campo de cada um desses registros e mostro na tela. Então, vamos salvar. E agora, vamos executar a nossa página. Vou pesquisar um modelo, por exemplo, começando com F. Aí está. Com F, eu tenho o Ford Fiesta 1.0 e o Fiat Palio 1.0. O Ford Fiesta 1.6 e o Fiat Palio 1.0. Só para a gente conferir no nosso banco de dados, a tabela veículos, eu acrescentei com mais alguns dados. Então, nós temos esses quatro registros. E o que começa com F são esses dois. Se eu for pesquisar por placa, eu vou pegar essa placa aqui, RST 1010, para a gente testar. Então, pela placa RST 1010, olha lá, foi o Fiat Palio. Se eu pesquisar por modelo vazio, vai vir todo mundo que está na tabela, 1, 2, 3, 4, os quatro registros. O que nós podemos fazer é melhorar essa saída de dados. Colocar como tabela, por exemplo. Para isso, basta vocês consultarem o caderno do curso, que lá está explicando como fazer para colocar os dados em forma de tabela. No mais, é isso aí. Até o próximo vídeo tutorial.